Neste vídeo, vamos abordar um outro modelo simplificado, que está na base de muitos modelos dinâmicos que ajudam a encontrar soluções para espécies em vias de extinção. Escolhemos o caso de uma população de linces ibéricos, em que fazemos contagens anuais em cada estágio de vida dos indivíduos fêmeas. Supomos que os machos e as fêmeas existem em igual número. As imagens que estamos a usar não são do lince ibérico, mas do lince euroasiático, que vive não só na Europa, como na Sibéria e Ásia Central. A fisionomia é muito semelhante, embora a realidade do lince euroasiático seja mais otimista. Está fora da listagem de 2017 de espécie ameaçada. No final do século passado, o lince ibérico foi decretado o felino mais ameaçado do mundo. Para assegurar a sua sobrevivência, é muito importante preservar áreas e existências do seu habitat natural, tanto para assegurar o seu abrigo e reprodução, como para continuarem a existir condições para encontrar o seu alimento preferencial, o coelho bravo. A evolução para o estado de equilíbrio, o estado estacionário, da população de linces vai ser descrita, uma vez mais, pela equação às diferenças xk mais 1 igual a xk, em que agora o índice k representa um ano. Temos então uma contagem anual. O vetor xk representa neste vídeo a distribuição no ano k da população de linces fêmea pelos três estádios de vida. Vamos agora supor que a estatística nos diz que as fêmeas linces têm uma taxa de 33% de reprodução anual. Aproveito para observar que estes dados podem não ser realistas para o linces ibérico e são uma adaptação dos dados apresentados no livro de David Lay para uma população de corujas pintadas californianas, também elas em vias de extinção nos anos 90 do século passado. Como referimos, o linces ibérico está em vias de extinção devido a vários fatores e será importante, como veremos adiante, assegurar a sobrevivência das crias de linces, preservando áreas de habitat mais escuro, nomeadamente as zonas de abrigo. Vamos começar por supor que anualmente apenas 18% das crias jovens conseguem sobreviver para se tornarem jovens adultos. Por sua vez, 71% de linces jovens tornam-se adultos e 94% de linces adultos sobrevivem para o ano seguinte. Podemos então escrever o sistema de equações linear que representa a dinâmica do que vamos designar pelo ecossistema 1 e que resulta nesta matriz 3x3, sendo que esta matriz representa agora a dinâmica, reprodução e sobrevivência da população do linces ibérico, enquanto espécie. Notem que nestes lugares vazios, em que não escrevemos nada, temos coeficientes, ou seja, as futuras entradas da matriz vão ser iguais a zero. A matriz fica então com várias entradas a zero e uma entrada, que é a taxa 0.18, que está assinalada numa outra cor, para marcar a sobrevivência das crias. Do lado direito, vemos os três valores próprios. O valor próprio λ1, que é o número real 0.98, que por ele próprio é um número menor que 1, portanto é inferior a 1, e claro que o seu valor absoluto é inferior a 1. E os valores próprios λ1 e λ3, cujo valor absoluto se pode calcular de acordo com o teorema de Pitágoras, como a raiz quadrada de menos 0.02 ao quadrado, que é a parte real do número λ2 e λ3, mais, e agora temos, mais ou menos 0.21 ao quadrado, que é a parte imaginária de ambos os valores próprios. Ora, esta raiz quadrada é aproximadamente 0.045, o que nos dá também um valor menor que 1, inferior a 1. Vamos ver agora como estes valores próprios vão influenciar a dinâmica do nosso ecossistema. Recordando a fórmula para xk, como combinação linear dos três vetores próprios, linearmente independentes, associados aos valores próprios λ1, que eu introduzo aqui, porque é o de maior valor absoluto, λ2 e λ3 de igual valor absoluto, vemos assim que, de qualquer maneira, como qualquer um deles vai ser um número que vai fazer com que este coeficiente tenda para zero, este também vai tender para zero quando o k tende para infinito, nós vamos ter que, no longo prazo, a nossa população, descrita pelo vetor xk, vai tender para o vetor zero, que vai ser a soma do vetor nulo da primeira parcela, mais o vetor nulo da segunda parcela, mais o vetor nulo da terceira parcela. E, portanto, vamos ter a extinção da espécie do lice ibérico. Supomos agora que conseguimos implementar medidas para melhorarem as condições de abrigo do lice ibérico e assegurar, assim, um habitat mais seguro, de modo que a taxa de sobrevivência das crias passa de 18% para 30%. Vamos manter as outras percentagens nos mesmos valores anteriores, 71% para a passagem de jovem a adulto e 94% para a sobrevivência do adulto. Escrevemos agora o sistema de equações lineares que representa a dinâmica do nosso ecossistema 2 e que resulta também numa matriz 3x3 que representa, agora, uma dinâmica que esperamos mais robusta de uma população com uma taxa mais elevada de sobrevivência para as crias lince. Como anteriormente, nas parcelas em que não escrevemos nada, temos coeficientes iguais a zero. Vemos agora a nova matriz, onde se destaca a entrada 2.1, que tem a taxa 0.3 para a sobrevivência das crias. No lado direito, temos os três valores próprios atuais, em que o valor próprio λ1 é o número real 1.01, com valor absoluto maior que 1. e os dois valores próprios λ2 e λ3 são valores próprios conjugados, são complexos ou conjugados e, sem grande dificuldade, conseguimos mostrar, com base no teorema de Pitágoras, que ambos os valores absolutos são iguais e vão dar inferiores a 1. Recordando a expressão que nos dá xk, com o primeiro valor próprio agora igual a 1.01, que tem valor absoluto superior a 1, e os valores próprios λ2 e λ3, que são valores próprios, complexos, conjugados, e com valor absoluto inferior a 1, podemos concluir algo importante quando fazemos o k tender para infinito. Seja, então, sem perda de generalidade, se é um positivo. Uma vez que o segundo e o terceiro valor próprios, elevados a k, vão tender para zero, quando fazemos k tender para infinito, a segunda e a terceira parcelas vão tender para o vetor zero e só sobra a primeira parcela. Assim, vamos concluir que, quando o k tende para infinito, a distribuição de população xk vai ser aproximadamente igual a c1 vezes 1.01 elevado a k, v1. Recorrendo a um software, podemos mesmo calcular um dos vetores próprios e, por exemplo, se eu fizer aqui uma escolha para um vetor próprio com entradas inteiras, eu vou obter o vetor 10, 3, 31, como sendo um vetor próprio associado ao valor próprio 1.01. Chegamos agora ao fim deste vídeo com boas notícias. De acordo com os números, taxas de reprodução e predação que nos foram dados para o ecossistema 2, podemos concluir que a distribuição xk mais 1 é aproximadamente igual a 1.01 da distribuição anterior xk. Isto é, num dado ano, k mais 1, tanto as crias como os jovens linces como os linces adultos aumentam 1% relativamente ao ano anterior, k. Aliás, de acordo com o vetor próprio que escolhemos, o 10, 3, 31, podemos concluir que o aumento será na proporção de 10 crias para 3 jovens linces e 31 linces adultos. Em conclusão, se conseguirmos assegurar uma taxa de sobrevivência de 30% para as crias do lince ibérico, teremos resolvido o problema que ameaça esta população felina. Até a uma próxima! Legenda por Sônia Ruberti